Olha só o resultado, o que eu acabei de sacar, gente, e vim passar em primeira mão. De uma vez por todas, coloque na sua cabeça que é preciso você estar jogando em casas de apostas, plataformas de apostas de jogos online, confiáveis. Casas essas que te pagam de verdade, casas essas que são licenciadas. É muito importante que você escolha uma casa confiável para isso, tá? De primeira mão, já vou deixar para você a casa de minha confiança indicada, que está me ajudando muito, nós formem com meus amigos, no primeiro comentário fixado, tá? Gente, como ganhar no Fortuny Tiger, no Fortuny Mouse, como sacar de forma rápida no Pix, não sei o quê? A resposta é simples e única, é jogar na plataforma certa, plataforma nova, tá? Porque plataforma nova é que paga, gente. É isso, as antigas estão saturadas, quantas vezes eu já disse isso para vocês? E venho aqui novamente repetir, casa nova. Essa casa que eu estou jogando, essa casa está me ajudando muito, está me dando muitos resultados, tá? É preciso você fazer um cadastro, tá? Um cadastro novo, ok? Fazer um depósito de R$30,00 mínimo, gente, R$30,00 mínimo, depósito desse dinheiro, né, que está disponível, tá bem? Age com responsabilidade, não tira de conta o importante. Um dinheirinho ali que dá para você estar aplicando, ok? Fazendo seu cadastro, fazendo seu depósito, jogue, tá bem? Jogue, já começa ali, usando essa estratégia que eu vou passar para você, primeira mão, já pega papel e caneta e anote, tá bem? 10 vezes modo automático na bet mínima de 50 centavos, tá? Fortuny Mouse e Fortuny Rabbit são os dois jogos que eu mais gosto, tá? E nesses daí, a bet é de 50, você pode fazer isso, tá? Três vezes modo automático, nessas três vezes, você vai apertando lá o modo tubo, sem ser tubo, 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 vai apertando, vai apertando, que vai soltar para você, que vai te pagar. Uma vez por dia, estipula o horário, bateu a meta, vaza, volta no outro dia, ok? Eu aconselho assim, você pode ganhar mais, pode, mas também você pode perder tudo, tá bem? Então, tenha inteligência emocional, tá? Segurei a ganância, tá bem? Que eu vou deixar no comentário, primeiro comentário fixado, ok? Depois você vem aqui, me fala os seus resultados, tá, gente? Se por acaso tiver alguma dúvida e eu poder ajudar, pode perguntar que eu vou responder. E é isso, um beijo pra você e até mais. E aí 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 E aí